Olá pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal, fazendo vlog, tá? E hoje eu quero dizer o relato do que aconteceu comigo quando eu estava com 37 semanas. Eu faço os dias semanais todo domingo, vamos supor. Domingo eu estou com 36, no outro domingo eu estou com 37, no outro domingo 38. E o que ocorreu? Quando foi do sábado para o domingo, assim que eu fiz 37 semanas, eu tive contrações. Eu estava sentindo contrações, né? Primeiro elas estavam intercaladas, não tinha tempo certo, tempo correto. E aí eu sentia a barriga ficava dura e voltava contrair e voltava, né? As contrações. Aí eu, tá bom, beleza. Eu pensei assim, eu disse, não, vou ficar deitada aqui, vou ter um travesseiro no chão, fiquei deitada e fiquei tipo repousando, né? Quando eu relaxei, o que aconteceu? As contrações começaram a vir mais e um pouco mais forte, né? E aí eu comecei a colocar no cronômetro, né? Aí eu coloquei no cronômetro lá, pra ver de quanto em quanto tempo elas iam ficar contraindo e voltando. Quando eu coloquei, gente, ficou mais ou menos assim, 10 minutos, mais ou menos assim, pronto, 7 minutos. Aí vinha a contração e voltava. Aí eu comecei a ficar com medo, né? Eu, pronto, vou ganhar neném. Eu já tava pensando que eu ia ganhar com 36, achar que eu ia ganhar com 37. Aí eu, pronto, vou ganhar minha bebê agora. O que aconteceu? Começou a vir mais ainda, tipo, de 5 em 5 minutos a contração. Não vinha dolorosa, não doía, mas me incomodava, porque a contração em si, ela incomoda, né? Então ela me incomodava e eu fui olhar na internet e dizer que se viesse de 5 em 5 minutos, eu fosse no hospital verificar. Então eu fiquei já achando que eu ia ganhar minha bebê e tudo mais, então eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá no hospital, aí eu fui pra parte lá do atendimento, né? Ela perguntou o que eu tava sentindo. Aí eu contei o que eu tava sentindo, aí depois fui passada pelo doutor. Quando eu cheguei lá no doutor, o doutor colocou eu pra ficar numa sala e colocou uns negócios assim na minha barriga pra saber de quanto em quanto tempo eu tava tendo a contração, né? Aí é um hemograma que chama. Eu ficava deitada lá e o negócio na minha barriga. Aí quando a minha barriga contraía, ele ficava subindo assim, ó. Aí quando eu não tava mais contraindo, né? Tava relaxada e ficava os pontinhos baixinhos. Quando eu saí da sala, ela pegou o hemograma, foi pra consulta, né? Mandou pro doutor de novo, que é a enfermeira que ficou me auxiliando. Quando eu cheguei lá no doutor, o doutor viu, aí tinha que subir assim, aí ela vinha assim, ó. Assim aí, subia, aí subia só um pouquinho assim, aí voltava. De fato, de mais ou menos em 5, 6 minutos. E aí eu pronto, quando eu tava lá na sala, gente, que eu via minha barriga contraindo e voltando e no hemograma subindo lá, eu ficava olhando pro hemograma lá, que saiu o papelzinho na hora, que ficava subindo. Pronto, eu vou ganhar neném, eu vou ganhar neném, eu tô entrando em trabalho de parto e tudo mais. Aquele maior medo, sabe? Quando eu fui passada pelo doutor, o doutor disse, não, vou ver aqui como é que tá. Então ele bateu uma ultrassom minha. Aí ele bateu o ultrassom, ele viu o quê? Que eu tinha muito líquido ainda. Ele disse que o bebê tava encaixado, né? Que minha bebê tava encaixada. E que tava de cabeça pra baixo e tudo, só que ainda tinha um líquido. Então eu não tinha tido a perda de líquido nem nada, eu não precisava me preocupar com isso. E ele fez um exame de toque pra saber se eu tava dilatando ou não. Quando ele fez o exame de toque, eu não tava com dilatação, tava todo fechadinho e tudo. Não tinha nada dilatado. Então ele disse pra mim que eu podia tá começando a entrar no trabalho de parto, né? Assim que ele tinha visto o hemograma, gente, só pra constar aqui, achavam que eu poderia sim estar começando o trabalho de parto naquela hora. Me disseram que, né? Só que quando ele bateu a ultrassom, que ele viu que eu não tinha perdido o líquido, ele disse que eu não perdi o tampão. Não tava dilatando, então ele disse que eu podia voltar pra casa, se eu sentisse qualquer coisa, eu voltasse pro hospital. Poderia ser que eu, muito provavelmente, eu estava sentindo as contrações de treinamento, né? Que tem até outro nomezinho que eu vou deixar aqui. Então ele mandou eu voltar pra casa e aguardar. Então, passou uma semana e quatro dias já, eu não tô sentindo nada, não senti mais nada. Sinto as contrações, mas são irregulares, não tão regular como naquele dia. Que foi a minha consulta. Eu descobri algumas coisas também sobre trabalho de parto, né? Eu descobri que eles também só internam você quando você tá entrando no trabalho de parto com quatro centímetros de dilatação. Um conselho que eu recebi da minha amiga foi que eu não fosse ir pro hospital por qualquer besteira. Que o trabalho de parto não é só sentir essas contrações de cinco em cinco minutos, que geralmente é uma perda de líquido. Que há perda do tampão. Que o trabalho de parto demora algumas horas. Então, não fosse por qualquer susto que eu tivesse. Porque o que todos me disseram foi que quando você tá entrando no trabalho de parto, você sente muita dor. Muita dor, você vai sentir as contrações muito doloridas, muito fortes e tudo mais. E se você for só com as contrações pra lá, provavelmente você só vai ser examinada, levar um exame de toque, o que é totalmente desconfortável. E eles vão te mandar pra casa de volta. Porque enquanto você não tiver com quatro centímetros de dilatação, eles não te deixam no hospital. Eles vão mandar você voltar pra casa, você fazer exercícios e tudo mais, né? No meu caso, como eu não tive a perda de líquido, não tive a perda do tampão, nem nada desse tipo, ele só mandou eu vir pra casa e descansar e esperar. E aí ele disse, se caso eu sentisse, aí sim, se eu sentisse outras coisas, aí eu poderia voltar pro hospital. Mas não sentindo, não voltasse. Então, é isso aí, gente. Esse foi o meu relato. Eu queria dizer pra vocês que, tipo, se vocês também, eu acho que é ansiedade, né? Que eu fiquei muito ansiosa pra ganhar neném, como eu quero ter minha bebê normal e tudo. Aí eu achava que, tipo, a qualquer momento eu poderia ter qualquer besteirinha, eu achava, pronto, é agora que eu voltei e tudo mais. Eu acordava de madrugada, se a bairra tivesse uma contração, eu já tava com medo de ganhar neném e tudo. Não é nem medo, né, gente? É aquela ansiedade de estar entrando em trabalho de parto. Mas eu espero que, tipo, assim, se vocês estão entrando nessa fase, assim, de 37, 36, 38 semanas, provavelmente as contrações que vocês estão sentindo é contrações de treinamento. Se vocês não tiveram a perda do líquido, a perda do tampão e não é tão, não dói, dói de doer, porque o que eu ouvi dos relatos foi que dói bastante a contração quando ela é do trabalho do parto mesmo, ela dói bastante. E nessa fase aí de 30 e poucos semanas, começam a vir as contrações de treinamento. E como a gente fica ansiosa, né, e tudo, essas coisas assim, já acha que vai ganhar neném, vai pro hospital, mas a dica que eu darei, não vão pro hospital por qualquer bobeira, porque aí você só vai passar por exames e tudo, exames de toque que é super desconfortável, sem necessidade, vai só quando você achar assim. Agora sim, com a certeza, se aqui eu tô parindo, aí sim. Porque cada vez que você vai pra uma consulta, quando você tá perto de ganhar neném, se você for pro bobeira, você só vai levar o exame de toque mesmo e fazer essa coisa que eles fazem em rotineira. Então, vocês não se desesperem, vocês vejam bastante vídeos de como é o trabalho de parto, vocês vejam bastante vídeos de como é os sintomas, os graus mesmo assim que você vai tá indo no trabalho de parto, porque caso ao contrário, eles só vão te mandar pra casa de volta, fazer o exame rotineiro deles e te mandar pra casa de volta. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha dado alguma ideia a vocês, confortado vocês de alguma forma, se vocês estão passando por isso. Eu fiquei desesperada, eu achava que eu já tava entrando em trabalho de parto e eu não tava. Esse é o conselho que eu dou, isso foi o que aconteceu comigo, o meu relato, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixe o seu curtido se você chegou até aqui e me acompanhe nessa minha nova rotina. Eu tô bem pertinho de ganhar neném, vou tá mostrando tudo aqui pra vocês, tá? Um beijão.